Deixa a gente falar sobre, lembra desse caso? Ontem a gente ainda trouxe aqui. Os cães que passaram mal, inclusive um morreu, né? Depois de comerem petiscos contaminados. Hoje, o dono de um dos animais mandou um vídeo pra gente contando como o animal tá e o que deve fazer aí sobre o caso. Põe na tela, põe pra rodar. O Milo é um shih tzu, ele tem 7 anos. E na noite do dia 12 nós demos pra ele um petisco. Ele começou a apresentar vômitos. A princípio nós não imaginávamos que o petisco poderia ter alguma toxina, algum problema relacionado a isso. Alguns dias depois, então, nós resolvemos procurar o veterinário. E aí o próprio veterinário já viu todo o estrago que tinha causado no Milo. Até então a gente só tá esperando mesmo as respostas, né? Pra que as medidas possam ser tomadas. Inclusive, pessoal, a indústria que produz esses petiscos, parece, pelo que a investigação coloca aí de início, algum produto de limpeza usado na limpeza industrial ali teria caído, né? No local onde tava sendo feita esse lote desses petiscos. Então, parece que a empresa já abriu uma investigação. Além da investigação da polícia, que tá com a DECOM, Delegacia do Consumidor aqui de Goiânia, tem uma investigação interna na empresa também pra ver o que aconteceu. E eles estão aí tentando retirar estes lotes do mercado.